Salve, muito beleza, sejam bem-vindos ao canal, estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Caixa Preta parte 3, as últimas palavras dos pilotos em quedas de aviões. Lá do falar de tudo, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. E, bom, esse vídeo como ele é um pouco mais sério e não tem tanta brincadeira assim, eu já vou direto ao ponto. Até porque é uma coisa bem séria e, poxa, é bem trágico mesmo essas paradas aí, tá ligado? Então, só bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema, tá bom? Como eu falei pra vocês, eu estaria trazendo aí as partes que ainda faltam. Acho que, não sei se essa daqui é a última, ou se é a penúltima parte. Então, só bora acompanhar aqui, para ver aí quais são essas outras mensagens que foram deixadas em caixas pretas, tá? Hoje, só vai ter esse vídeo, tá bom? Devido ao meu tempo curto, tá bom? E espero que vocês curtam aí. Por favor, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações pra poder me ajudar, tá bom? Se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. E, bom, só bora direto para o vídeo. É claro, depois da vinheta. Valeu, vã! Caralho! Certo, certo. Pedidos de inscritos são uma ordem. Essa será a parte 3 das últimas palavras dos pilotos em desastres aéreos. Então, atenção. Devo enfatizar que essa série do canal não contém piadas e nem zoeiras. Assim como a parte 1 e parte 2. É um vídeo puramente informativo explicando o que aconteceu junto com o som real dos pilotos nos seus últimos momentos durante a queda dos aviões. Então, os áudios podem ser perturbadores para pessoas mais sensíveis. Aviso dado. Vamos lá. Bora. Esse acidente não foi causado por falha do piloto ou do avião, e sim o avião foi derrubado por crianças. Aconteceu no voo 593 da Aeroflot. Nesse voo que aconteceu em 1994, estavam os dois filhos do piloto, uma menina de 12 anos e um garoto de 15 anos. Aconteceu que no meio do voo, as crianças foram convidadas para ir na cabine ver o pai. O pai vendo que as crianças estavam maravilhadas por estar ali, perguntou se eles queriam pilotar o avião. Então a menina sentou na cadeira. Mas como o avião estava no piloto automático, a menina achou que realmente estava controlando a aeronave. Então foi a vez do garoto. Só que ao contrário da menina, o garoto fez força suficiente para desligar o piloto automático. E os pilotos não se deram conta disso. Quando notaram, o avião já estava indo para um ângulo de quase 90 graus. A aeronave estava fazendo uma curva tão fechada que todo mundo ficou preso nas cadeiras por causa da força G. Os pilotos lutavam contra a gravidade pesada e não conseguiam pegar nos controles. Então o avião entrou num mergulho. Nesse momento o copiloto consegue pegar nos controles e puxa o avião para cima com tudo para parar o mergulho. O garoto finalmente saiu da cadeira e sentou o seu pai no lugar. Mas o avião acabou que subiu praticamente na vertical como se fosse um míssel. Perdeu velocidade e voltou a cair. Nossa, mano, desespero, mano. Os pilotos tentaram retomar o controle mas o avião estava baixo demais. Explodiu nas montanhas matando 75 pessoas. Essas são as últimas palavras na cabine. E aí? 11. 10. 11. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Essas são as últimas palavras na cabine. O que é que você acha? O que é que você acha? O que é que você acha? É. Putz mano, já achou que está estranho? Já chama logo a torre de comando, mano. 100 knots, vou ver. Alguma coisa assim, caraca. O que é que você acha? Uou! F***! F***! Ah! Meu... Meu Deus... Caraca... E para finalizar, um acidente que foi barbeiragem de um piloto brasileiro. Ele estava vindo para pousar normalmente. Só que ele veio com uma razão de descida muito alta. Ou seja, estava descendo rápido demais. E pousou de uma maneira que praticamente quebrou o avião no meio. Ninguém morreu. Mas vale a pena escutar o áudio. Essa, foi a barbeiragem na cabine. Hum... Caraca... Olha aí. Ok, vamos lá. Approaching. Minimums. Uh! 310, livre pulso, veamos o carro. Minimums, Minimums. Gente... É, nem que vai lá lá. Segura a razão aí. Não. Segura aí, segura aí, segura aí. Ai, caralho! P*** que pariu. Aconteceu alguma coisa aí. Mano... Segura a razão. Aconteceu alguma coisa aí. Mano... Caralho, Israel. A razão foi muito grande, cão. Bom, volto a repetir. O avião é o meio de transporte mais seguro do mundo. É mais fácil ganhar na Mega Sena e ser acertado por um raio ao sair da lotérica enquanto um pombo caga na sua cabeça. Tudo ao mesmo tempo do que morrer em um avião. Meu Deus. Nesse momento há milhares de voos acontecendo. Milhares de pessoas voando em milhares de aviões e nenhum está caindo. Então não fique com medo, viaje tranquilo. E claro, deem aquele like padrão e comentem qualquer coisa. Eu leio todos os comentários. Eu vou ficando por aqui. Até breve. Tamo junto. Ainda tem um quadro. Ainda tem um quadro, gente. Bom, tá aí, gente. Esse daí foi o vídeo lá do Fala de Tudo. Trazendo para nós um pouco mais do que estava lá registrado na caixa preta nos últimos momentos dos pilotos. Embora esse último aí, né? Que ficou em primeiro lugar, não teve vítimas fatais, né? Que acidente teve, mas não teve vítimas fatais, felizmente, né? Mas mesmo assim é uma coisa muito séria, cara. Quando lidar com uma parada assim que envolve vidas e várias vidas, mano. O negócio tem que ser levado muito a sério, tá ligado? Aquele primeiro foi também muita... Sei lá, mano. Foi muita falta de noção também do piloto ter deixado os filhos dele lá na cadeira, no lugar dele. No caso da menina, parece que ela foi um pouquinho mais esperta. Ela não ficou botando força. Talvez ela deve ter entendido que era um piloto automático. Mas ele deveria mesmo assim ter falado, olha gente, filhos, olha só, tá? Eu acho que já estaria errado dele deixar ele ficar no banco dele, tá ligado? Porque qualquer aperto de botão errado ali, meu irmão, já dava ruim, tá ligado? Mas se ele pelo menos tivesse avisado pelos filhos, pelo menos parece que não avisou, né? Mas se tivesse falado que estava no piloto automático, talvez o filho mais velho dele não teria botado força a ponto de ter desativado ali o piloto automático, tá ligado? Mesmo assim eu ainda não teria deixado meu filho ficar fazendo isso, tá ligado? Aquele também do cara lá da limpeza que botou o negócio, um papelzinho no bagulho lá que desconfigurou tudo, tá ligado? Mano, é um negócio surreal pra você ver quanto de responsabilidade tem que ter na questão de avião, essas paradas aí, meu irmão. Porque um papelzinho, tá ligado? Um papel, um negócio que cola ali, um adesivo, sei lá, que ele colocou, fez aquele estardareço todo ali que desconfigurou toda a situação dos caras lá. Eles pensavam que estava mais em cima, mas na verdade estava mais embaixo. Caraca, sinistro, mano. O link do Fala de Tudo estará na descrição, gente. Espero que vocês tenham curtido o meu react, tá bom? Não se preocupe que eu ainda estou aí trazendo outras partes. Hoje, como eu falei, só vai ter um vídeo devido ao tempo, tá bom? Que, infelizmente, aqui eu estou meio que escasso, tá bom? Vou ver como é que vai ficar essa semana, que praticamente pra essa semana só tem esse vídeo que vocês estão vendo agora, tá bom? Vou ver o que eu consigo fazer aí pra vocês, tá? Talvez eu venha fazendo live esses dias aí. Não sei, vou ver como é que eu vou fazer aqui a situação do canal, tá? Então é isso, gente. Tamo junto. Muito obrigado por terem ficado com o KTG. Até a próxima e valeu! E aí